Leituras das Palavras de Deus Todo-Poderoso Expondo os Anticristos Item 9 Eles só desempenham seu dever para se distinguir e alimentar seus próprios interesses e ambições. Eles nunca levam em consideração os interesses da casa de Deus e eles até traem esses interesses, trocando-os por glória pessoal. Parte 8 Quando os anticristos são podados, quando são criticados e expostos pelos irmãos, que outras palavras eles dizem? Alguns anticristos cometem um erro ou proferem algumas palavras diabólicas para desorientar as pessoas. Quando os irmãos percebem isso, eles os criticam e os podam, expondo-os como escorregadios e enganosos. Embora não sejam desafiadores por fora, por dentro são resistentes, como se dissessem, O que você sabe? Você é tão instruído quanto eu? Você crê em Deus há tantos anos quanto eu? Há quantos anos você crê em Deus? Não vou me rebaixar ao seu nível. Quando os líderes e obreiros os podam, eles podem adotar uma atitude escorregadia, enganando-os por fora e dizendo algumas palavras que soam bem. Mas secretamente estão insatisfeitos e desafiadores, buscando uma oportunidade de vingança. Se for um irmão comum a podá-los, os anticristos não são tão bem comportados. Eles ficarão com raiva e exasperados, contra-atacarão e retaliarão. Quando contra-atacam e retaliam, geralmente dizem algo como Você é inexperiente demais para me podar. Se eu não cresse em Deus, não teria medo de ninguém. Há algo de errado com essas palavras? Esse é o tipo de palavras que geralmente são ditas por não-crentes e pessoas seriamente canalhas. Como isso pode ser ouvido na igreja? As pessoas que conseguem falar assim são um grupo único, e esse grupo único possui um temperamento único. De que forma esse temperamento é único? Tais pessoas costumam considerar a senioridade dentro da igreja. Elas veem todos como inferiores a elas, não gostam de ninguém e querem dar sermões, punir e manipular todos. Elas acham que, embora creiam em Deus, ninguém está qualificado para ser seu parceiro. Não é de se admirar que elas digam essas palavras arrogantes quando as pessoas as tratam como irmãos e têm conversas sinceras com elas, expondo seu caráter corrupto e podando as palavras e ações que demonstraram e que não estão alinhadas com a verdade. Elas consideram a casa de Deus como a sociedade e como seu próprio domínio e consideram os irmãos da igreja como seus subalternos. acham que os irmãos sabem pouco e possuem apenas um entendimento superficial das questões da sociedade, que estão na base da sociedade, que devem ser desprezados, maltratados e pisoteados pelos outros. acham que todos os irmãos são fáceis de intimidar, que é fácil brincar com eles e que elas não serão esse tipo de pessoa. Portanto, acham que quem as poda e as expõe as está intimidando, menosprezando e excluindo. Elas já se protegeram contra isso no coração. Não pense que você pode me punir e me intimidar. Você é inexperiente demais. Isso não é algo que alguém com um espírito heróico diria? Infelizmente, essas palavras não são a verdade. Por mais espírito ou integridade moral que você tenha, Deus não o aprovará. Deus detesta tais caracteres e as pessoas que dizem essas palavras. As pessoas que dizem esse tipo de coisa diante de Deus são condenadas e detestadas e rejeitadas por Deus. As pessoas que se apegam a essas palavras como se fossem a verdade nunca poderão ser salvas por Deus. Então, vamos dar outra olhada. O que há de errado com essas palavras? Todos são iguais perante a verdade e não há distinções de idade ou de humildade e nobreza para aqueles que desempenham seus deveres na casa de Deus. Todos são iguais perante seu dever, apenas fazem trabalhos diferentes. Não há distinção entre eles com base em quem tem mais senioridade. perante a verdade, todos devem manter um coração humilde, submisso e receptivo. As pessoas devem possuir essa razão e essa atitude. Então, as pessoas que dizem você é inexperiente demais para me podar, não estão cheias da atmosfera, da ideologia e da canalice da sociedade, para elas, a casa de Deus é igual à sociedade. Elas consideram os irmãos da casa de Deus como um grupo vulnerável no nível mais baixo da sociedade e consideram a si mesmas o chefe de tudo, como alguém que ninguém pode tocar ou provocar e que garante que as coisas não terminem bem para aqueles que as expõem e podam. Acham que a casa de Deus é igual à sociedade, que quem for inflexível e autoritário será capaz de permanecer firme, que ninguém ousará tocar naqueles que são impiedosos, ferozes e malignos, e acreditam que as pessoas que aceitam ser podadas são todas incompetentes e incapazes. Acham que ninguém se atreverá a tocar nas pessoas que têm alguma habilidade, que ninguém se atreverá a expô-las mesmo que cometam erros, e que elas são duronas e invencíveis. Os anticristos acham que não importa em que grupo estejam. Eles devem ser poderosos, impiedosos e malignos o suficiente para que não sejam intimidados ou maltratados casualmente pelos outros. Acham que isso é habilidade e competência e querem usar essa habilidade para obter status, fama e ganho e, por fim, garantir uma boa destinação. Que caráter é esse? É cruel e perverso. Não importa quantos sermões os anticristos ouçam, eles não conseguem entender a verdade. não conseguem ver que a verdade reina na casa de Deus. Não conseguem ver as mudanças pelas quais passam aqueles que aceitam a verdade e, mesmo que as vejam, não as reconhecem como mudanças. Acham que todas essas mudanças são resultado de fingimento e autocontrole e não se restringirão e não aceitarão as coisas de forma tranquila por causa disso. Por terem esse tipo de lógica, eles podem dizer coisas como não pense que você pode me punir e me intimidar. Não é essa a perversidade dos anticristos? Tais pensamentos e pontos de vista são perversos. O fato de eles poderem proferir essas palavras e agir assim é uma revelação de seu caráter cruel. Existem pessoas assim na igreja? Quando os irmãos têm uma conversa franca com elas, as expõem, falam sobre seus problemas, falhas e revelações de corrupção, elas acham que estão sendo intimidadas e humilhadas e que não estão sendo levadas a sério. Então dizem, você é inexperiente demais para me podar. Não importa quem elas vejam aceitando poda, elas sempre pensarão, você pode ganhar a verdade aceitando poda? Isso seria impossível. Elas não reconhecem isso. Acham que podar as pessoas é intimidá-las e encontrar alguma vantagem para puni-las e que as pessoas são intimidadas quando cometem alguns pequenos erros porque são muito ingênuas. Elas não reconhecem que podar as pessoas é amá-las e ajudá-las. Não reconhecem que as pessoas só podem se arrepender e mudar de verdade quando aceitam ser podadas e muito menos reconhecem o fato de que a verdade reina na casa de Deus. Portanto, os anticristos costumam dizer a si mesmos seja quem for que me podar, eu nunca deixarei isso passar. Não permitirei que ninguém me intimide de jeito nenhum. Que tipos de pessoas são capazes de dizer tais palavras. Somente aqueles que não aceitam a verdade e odeiam a verdade podem dizer tais palavras. Qualquer pessoa que tenha esse tipo de caráter cruel e possa dizer tais palavras tem a natureza essência dos anticristos e é da laia de Satanás. Quando são podados, os anticristos também dizem outra frase. O que significa essa frase? É uma declaração comum feita por um certo tipo de anticristo. Já que eles dizem isso, vamos dissecá-la. Como eles podem dizer essas palavras, elas devem ter um certo significado. Na superfície, essas palavras parecem dizer que, desde que essas pessoas começaram a crer em Deus, elas passaram por uma grande mudança. Parece haver um senso de gratidão nessas palavras, como em Deus Deus me transformou, Deus me conquistou. Se Deus não tivesse me mudado, eu seria uma pessoa insuportavelmente arrogante. Superficialmente, essas palavras parecem ter uma certa mentalidade de gratidão, mas dissecadas sob outra perspectiva, há um grande problema com elas. Os anticristos dizem que, antes de crerem em Deus, não se importavam com ninguém. Qual é o caráter dessas pessoas? São pessoas extremamente arrogantes e cruéis e, se não crescem em Deus, seriam pessoas extremamente malignas. Não se importar com ninguém significa não ter consideração por ninguém. Significa que todos são pisoteados sob seus pés e que, não importa quão grandes ou boas sejam as outras pessoas, elas não são nada aos seus olhos. Elas não se rendem a ninguém, desdenham de todos e não servem a ninguém. Se lhes fosse pedido que servissem a uma pessoa, isso feriria sua dignidade. Se há alguém digno de seu serviço, esse alguém é apenas Deus no céu. Agora que creem em Deus, elas restringiram essa manifestação e revelação de não se importar com ninguém e, depois de irem para a casa de Deus, consentiram a contragosto em trabalhar com os outros em um grupo, tratando de assuntos e interagindo com os outros como pessoas normais. Mas quando lidam com os assuntos e interagem com os outros, algumas coisas inevitavelmente não saem como gostariam e isso faz com que esse caráter deles se manifeste novamente, dando origem a essas palavras. Originalmente, lá fora no mundo, quando não criam em Deus, elas não se rendiam a ninguém e achavam que ninguém era digno de interagir com elas. Então, desde que começaram a crer em Deus, elas se renderam a algum irmão na casa de Deus? Não. Independentemente do grupo em que estivesse, uma pessoa com humanidade normal e racionalidade normal se comportaria dessa maneira? Até os não crentes dizem, entre quaisquer três pessoas que andem juntas, há pelo menos uma que pode ser meu mestre. Ou seja, entre quaisquer três pessoas, há definitivamente uma pessoa que é mais forte e melhor do que você, que pode ser seu mestre e ajudá-lo. Os não crentes dizem tais palavras. Então, essas pessoas arrogantes reconhecem que essas palavras são corretas? Elas conseguem interagir em igualdade de condições com outras pessoas em um grupo? Conseguem ser racionais? Não. Então, quando estão entre os não crentes que não têm fé em Deus, que tipo de pessoas são esses anticristos? São pessoas difíceis. Correto! São canalhas. São pessoas difíceis. Ninguém pode fazer nada contra eles. ninguém se atreve a provocá-los, irritá-los ou tocá-los. Eles são canalhas. Se você os irritar, haverá consequências. É como irritar um demônio cruel. Normalmente, na sociedade, ninguém ousa se meter com essas pessoas. Seu caráter e seus princípios para lidar com as coisas são de serem rudes e irracionais. E de criar problemas a cada passo. Ninguém se atreve a irritá-las, ninguém se atreve a tocá-las e ninguém se atreve a intimidá-las. Elas são as únicas que intimidam as pessoas. Isso atinge seu objetivo. Então, elas são capazes de mudar depois de virem à casa de Deus? Elas mudaram? O que nos mostra que elas não mudaram, que não podem mudar? O fato de dizerem se eu não cresse em Deus não me importaria com ninguém. Elas geralmente não dizem essas palavras. Em que contexto elas as dizem? Quando alguém aponta suas deficiências, diz coisas que ferem sua dignidade ou toca em um ponto sensível, elas deixam escapar essa frase. Se eu não cresci em Deus, não me importaria com ninguém. Você se atreve a brigar comigo, quem você pensa que é? Que caráter é esse? Elas até acrescentam um modificador prepositivo antes dessa frase, dizendo Antes de crer em Deus, eu não me importava com ninguém. Você não continua a não se render nem a ouvir ninguém agora que crê em Deus? Você ainda não é o mesmo diabo e satanás intacto? Elas acham que mudaram para melhor depois que passaram a crer em Deus. Se mudaram para melhor, como podem proferir essas palavras, elas não têm consciência nem razão alguma e ousam clamar abertamente e fazer com que os outros saibam. Eu sou um delinquente e não temo ninguém. O que um tirano, um canalha e um delinquente têm para se exibir, eles podem se gabar de que? No entanto, os anticristos se gabam dessa forma. Eles consideram o fato de já terem sido tiranos como seu passado glorioso e o ostentam na casa de Deus. Que tipo de lugar é a casa de Deus? É um lugar onde reina a verdade. É um lugar de santidade onde Deus salva as pessoas. Como Ele pode tolerar que você fale essas palavras diabólicas? Os anticristos não têm senso de vergonha. Não sabem que essas palavras são diabólicas e até as exibem como se fossem palavras boas e a verdade. Eles são indivíduos verdadeiramente descarados, insensíveis à vergonha e detestáveis. Quando esse tipo de pessoa lhes dirige palavras diabólicas, vocês têm algo adequado a dizer como réplica? Certa vez conheci uma pessoa assim. Ela não se rendia a ninguém na igreja. Naquela ocasião, ela disse palavras como essas para me criticar. Eu não tinha nenhum discernimento e disse a ela que concordava. Você respondeu assim, foi incorreto responder assim, você não deu testemunho. Você deve apontar os problemas dela e envergonhá-la. Quando ela falar palavras diabólicas, você não deve se render e não deve obedecer a essas palavras diabólicas. Você deve expô-la. Para ser um dos vencedores de Deus e dar testemunho dele, você deve ser capaz de envergonhar os diabos e satanases e dizer palavras que possam envergonhar satanás e que estejam em conformidade com a verdade. Mesmo que não aceite, ela não terá nada a dizer, se comportará e se submeterá. Assustar esse tipo de pessoa funcionará? e quanto a condená-la? Que tal conversar com ela e persuadi-la? Não. Então, o que funcionará? Se alguém dissesse essas palavras na igreja, eu diria, você está tentando se comportar de forma atroz? Se você puder ouvir normalmente os irmãos que comunicam a verdade, e aceitar a verdade, tudo bem, mas se você quiser se comportar de forma atroz aqui, vá embora. A casa de Deus não permite que você se comporte dessa forma. Essas suas palavras não estão de acordo com a verdade. Não faça uma exibição de si mesmo aqui. Essas palavras são muito poderosas, mas pessoas desse tipo são tiranos e bandidos. Elas temem tais palavras? Deixem-me contar algo a vocês. No passado, tive contato com um homem que tinha sido chefe de cozinha antes de começar a crer em Deus. Certa vez, ele me disse, quando quando eu era chefe de cozinha no mundo e aqueles figurões e autoridades vinham beber, eu não queria ter nada a ver com eles. Quando cozinhava para eles, eu ficava em uma posição de alerta, pronto para agir rapidamente e cozinhava com uma só mão para eles. Ele me demonstrou isso enquanto falava e sua postura parecia tão indignada quanto desafiadora. Sua implicação era, nenhum dos não crentes é páreo para mim e não vou me render a nenhum deles. Sou muito capaz e, no mundo, pessoas como eu são íntegras. Não costumo me importar com autoridades. Ele gesticulava enquanto falava, parecendo satisfeito consigo mesmo e demonstrando esses movimentos com facilidade. Pude ver que ele era muito hábil em exibir aqueles movimentos, aquele porte e aquela postura e que ele os usava com frequência. Percebi que ele estava atuando dessa forma com certa intenção de se exibir e ostentar seu passado glorioso. em um esforço para fazer com que os outros o admirassem. Quando o vi agindo assim, sorri e disse a ele, então, você tem um caráter ruim. Eu disse isso com um sorriso e não disse mais nada. Ele ficou desanimado imediatamente, deteve seus movimentos e ficou em silêncio. A partir de então, ele não voltou a falar sobre seu passado glorioso. O que eu disse a ele? Você tem um caráter ruim. Qual era o significado disso? Isso apontou sua natureza essência e ele ficou envergonhado. correto. Eu o irritei, discuti com ele, feri sua dignidade, eu o tratei com impetuosidade e disse, saia daqui. O que você está fazendo crendo em Deus? Ou, você é inexperiente demais para falar comigo sobre seu passado brilhante. Eu usei esses métodos sem insinuar nada disso, eu apenas disse uma frase. Então, você tem um caráter ruim. E ele ficou envergonhado e se calou. Consegui transmitir meu ponto de vista sem ter de elaborar mais. Se uma pessoa inteligente ouvisse isso, entenderia imediatamente o que isso significava e se restringiria mais no futuro. O que vocês acham dessa abordagem? Seria apropriado encará-lo e discutir? Se alguém disser, se eu não cresse em Deus, não me importaria com ninguém, você deve dizer a ele, se você não se importava com ninguém antes de passar a crer em Deus, isso significa que você tinha um caráter ruim. Se você continua querendo não se importar com ninguém, agora que crê em Deus, isso significa que você tem um caráter ainda pior e que há algo errado com sua essência. Basta dizer isso e observar a reação e o comportamento dele. Isso se chama atingi-lo onde dói. As pessoas malignas ficarão tristes ao ouvir essas palavras? Elas ficarão chateadas. Pensarão, achei que tinha conseguido mudar em minha crença em Deus e até usei essas palavras para exibir minhas qualificações e ostentar o passado glorioso que tive antes de passar a crer em Deus. Eu não esperava que alguém com entendimento expusesse o segredo vergonhoso por trás desse assunto e revelasse que tenho um caráter ruim. Qual é o significado de caráter ruim? Em termos amáveis significa que a humanidade dessas pessoas não é boa. Em termos mais diretos significa que elas não prestam. Quais pessoas na sociedade não prestam? Criminosos, delinquentes, tiranos e canalhas. Correto. São essas pessoas. Assim que você disser que elas não prestam e que seu caráter é ruim, elas entenderão. Elas entenderão que você está se referindo a criminosos, vândalos, tiranos e pessoas malignas. Esses termos e tipos de pessoas. Será que elas se sentirão bem quando souberem que pertencem a essa categoria? Não. Não se sentirão bem de forma alguma? E você precisará dizer mais alguma coisa? O segredo vergonhoso delas terá sido revelado com essa única frase. Então esse é o tipo de pessoa que você é. Você ainda está se exibindo aqui, gabando-se de coisas negativas como se fossem positivas. O que você está tentando fazer? Esta é a casa de Deus. Não se exiba aqui. Este não é um lugar para você se exibir. Se você quiser se exibir, vá embora. A casa de Deus é um lugar onde reina a verdade. Não é um lugar para você se exibir e proclamar seus atos malignos. O que você quer dizer com ostentar coisas perversas e negativas na casa de Deus? Sua intenção é dizer que a obra de Deus alcançou resultados em você. Deus disse isso? Você não está agradecendo a Deus. Você está se gabando de seus atos malignos. Quem você está tentando enganar com essas palavras? palavras? Você pode enganar uma criança de três anos, mas não pode enganar os irmãos. Você não pode se safar dessa. Elas são expostas dessa forma. Quando os anticristos ouvirem isso, em primeiro lugar, eles sentirão que você não tem malícia em relação a eles. Em segundo lugar, suas palavras atingirão o alvo. Em terceiro lugar, você não os terá avisado. E em quarto lugar, essas palavras são fatos e você não terá exagerado ao dizê-las. Depois de ouvirem essas palavras, eles se restringirão imediatamente. Por que eles se restringirão? Suas palavras os constrangerão e farão com que se sintam envergonhados. Quando estiverem em sua presença novamente, terão vergonha de repetir essas palavras. E mesmo que digam essas coisas novamente, terão de encontrar a ocasião certa e verificar quem está ouvindo. De qualquer forma, não se atreverão a dizê-las novamente em sua presença. Isso não os subjugou? Se vocês encontrarem uma pessoa assim, terão coragem de falar com ela dessa maneira? Há uma maneira de tratar esse tipo de pessoa. Você não precisa ser cabeça quente nem rude, apenas subjugue-a com um sorriso. Isso se chama expor e envergonhar satanás. Isso se chama permanecer firme em seu testemunho. Sua capacidade de expô-las prova que você as enxergou, que não gosta de pessoas como elas, que odeia pessoas assim, que as despreza. Essas pessoas estão entre os indivíduos de índole negativa e você é exatamente o oposto delas. Diante de você, elas se sentem inferiores. Você é mais forte e mais íntegro do que elas. Quando os anticristos são podados, quando são ocasionalmente expostos pelos irmãos, quais são as duas frases descaradas que eles proferem? Você é inexperiente demais para me podar e, se eu não cresse em Deus, não me importaria com ninguém. A maioria das pessoas não conseguiria dizer essas duas frases, não é mesmo? Que características essas palavras têm? Elas são desalmadas e canalhas e possuem o jeito imponente da insolência de Satanás e seu caráter perverso. Essas palavras claramente não sairiam da boca de uma pessoa normal, especialmente de alguém que busca a verdade. Não é preciso dizer que aqueles que dizem essas palavras têm o caráter cruel de Satanás. Eles são malignos e anticristos, não amam a verdade e reverenciam as forças do mal, a violência, as forças cruéis e o caráter de Satanás. Essas duas frases que dizem bastam para identificar essas essências. Quando proferem essas palavras, seus caracteres e essências são revelados. Entre a humanidade comum, normal e corrupta, qualquer um que diga essas palavras com frequência não presta e qualquer um que não as diga apesar de ouvi-las, que pense que aqueles que dizem essas palavras são vergonhosos e cruéis, que não poderiam falar dessa maneira, que não poderiam dizer essas palavras por mais que odeiem, se ressintam e menosprezem alguém e que desprezem as pessoas que dizem essas palavras. Essas pessoas ainda têm algum senso de vergonha e um lado íntegro de sua humanidade. Mas aqueles que costumam dizer essas palavras, que costumam considerá-las como os princípios mais elevados de como lidam com as questões e se comportam, são, sem dúvida, anticristos que fazem parte da gangue de Satanás. Algumas pessoas dizem antes de crer em Deus, eu não sabia se essas palavras eram boas ou ruins. Eu as usava quando era jovem, mas parei de dizê-las mais tarde, quando fiquei um pouco mais velho e maduro. Essas pessoas são anticristos? Não são. Quando as pessoas são jovens e ignorantes, quando se deparam pela primeira vez com a sociedade e com a população em geral, elas consideram essas palavras como palavras boas, como palavras de índole. Elas são simplesmente muito jovens e imaturas. Quando crescem um pouco e são capazes de distinguir o bem do mal, de diferenciar as pessoas boas das ruins, elas não dizem mais essas palavras. Essas pessoas ainda têm um pouco de consciência e racionalidade. De onde vem esse pouco de consciência e racionalidade? Vem de sua capacidade de distinguir o bem do mal, de saber o que é verdade e o que é mentira, o que é certo e o que é errado, de ter escolhas e limites na maneira como agem, falam, lidam com as questões e se comportam. Isso vem do fato de não serem satanases, não serem pessoas malignas, não serem bestas, de se comportarem com padrões e princípios e de serem pessoas íntegras. Ao expor os anticristos, suas palavras de sabedoria, seus lemas de vida e seus ditados frequentes são todos revelados. À medida que essas coisas são reveladas, sua natureza essência também emerge, permitindo que outros a vejam cada vez mais claramente. Se essas coisas não forem expostas e as pessoas considerarem essas palavras que ouvem ocasionalmente, ou com frequência como palavras comuns e não tiverem discernimento sobre elas, não serão capazes de classificá-las. Se não conseguirem classificá-las para que, então, serve seu entendimento da verdade ou seu conhecimento do certo e do errado, isso pode influenciar sua conduta? Pode influenciar seu ponto de vista? Não, não pode. Então, você é incapaz de discernir o que é uma revelação normal de corrupção e o que é uma manifestação da essência de um anticristo. Quando você puder discernir claramente essas essências, classificá-las e delineá-las com precisão e discernir claramente as várias manifestações, revelações, caracteres e essências do positivo e do negativo, do normal e do anormal, somente, então, você será capaz de discernir com mais precisão as pessoas e as coisas. Caso contrário, você pensará erroneamente que uma manifestação de um anticristo é uma corrupção comum ou uma revelação normal e, às vezes, confundirá algumas revelações comuns de corrupção com manifestações da essência de anticristos. Isso não é uma confusão? Digamos que você seja um líder e que haja anticristos dentro de seu escopo de responsabilidade. Se você permitir que eles fiquem e expulsar irmãos comuns que têm revelações de corrupção, isso não é um erro? Portanto, é fundamental entender essas distinções detalhadas e específicas. Quando os anticristos enfrentam poda, suas manifestações vão muito além do que acabamos de discutir. Eles não dirão apenas algumas frases desagradáveis ou ficarão um pouco ressentidos. Eles farão mais coisas e dirão mais palavras desagradáveis. Inclusive, farão coisas ainda mais malignas, coisas que perturbam seriamente o trabalho da casa de Deus e a vida normal da igreja. Agora, tentem comunicar o que outras coisas os anticristos podem fazer além de falar essas poucas frases, coisas que permitem que as pessoas vejam e dissirnam claramente que eles são anticristos, que seus atos, sua conduta e seu caráter são os de anticristos. Dessa forma, esses anticristos podem ser discernidos e identificados como tal pelos irmãos antes que criem maiores perturbações. Assim, em um aspecto, os irmãos podem evitar sofrer danos maiores em sua entrada na vida e, em outro aspecto, a interrupção e a perturbação que esses anticristos causam no trabalho da casa de Deus podem ser evitadas. Não é melhor descobrir, resolver, prevenir e remediar esse problema mais cedo do que mais tarde? Então, vão em frente e se comuniquem. Quando os anticristos são podados, eles não aceitam a verdade e dizem algumas palavras para atacar as pessoas. Não importa quem lhes dê um conselho, se ele tocar em seu status ou orgulho, os anticristos julgarão essa pessoa na igreja e até distorcerão a verdade para defender seu status e orgulho. Algo mais? Certa vez, conheci uma pessoa maligna que ameaçava matar qualquer um que fizesse algo que a prejudicasse. Naquela época, não entendíamos a verdade e carecíamos de discernimento. Tínhamos medo dela. Ela agia de forma arbitrária e imprudente ao desempenhar seu dever e, quando víamos alguns problemas em seu trabalho e queríamos denunciá-los, ela nos impedia e não permitia que fizéssemos a denúncia. Carecíamos de verdade. Portanto, na época, não ousamos contra-argumentar nem a denunciamos prontamente, o que acabou causando grandes perdas para o trabalho da igreja. Isso foi causado por nossa falta de discernimento dos anticristos. Ela só foi expulsa mais tarde após cometer muitos outros atos malignos. Nessa questão, vocês falharam em permanecer firmes em seu testemunho ou proteger os interesses da casa de Deus e permitiram que o trabalho da casa de Deus sofresse perdas. Vocês são responsáveis por isso. Agora parece que essa pessoa foi corretamente expulsa e não foi tratada injustamente. Se encontrarem esse tipo de pessoa novamente no futuro, vocês serão capazes de discerni-la? Por que a casa de Deus quer expulsar os anticristos? Seria correto mantê-los e permitir que prestassem serviço? Seria correto dar-lhes a chance de se arrepender? Não, não seria. Há alguma chance de eles buscarem a verdade? Os anticristos não podem buscar a verdade. Agora vocês descobriram que os anticristos são pessoas malignas que pertencem a Satanás e não podem se arrepender e é por isso que são expulsos. Ninguém é expulso levianamente. A casa de Deus exerce paciência repetidamente, dando-lhes oportunidades de se arrependerem e dando-lhes margem de manobra, para que as pessoas boas não sejam acusadas injustamente e para que ninguém seja expulso ou arruinado levianamente. Para eles, não é fácil crer em Deus por tantos anos. A casa de Deus é tolerante com todos até que eles sejam completamente percebidos, até que sejam completamente revelados. Mas os anticristos podem se arrepender? Eles não podem se arrepender. O papel que eles desempenham na casa de Deus é o de lacaios de Satanás, desmantelando, interrompendo e perturbando o trabalho da casa de Deus. Mesmo que tenham alguns dons e talentos, é impossível que se esforcem para desempenhar bem o seu dever ou entrar na senda correta. Mesmo que os anticristos tenham alguns aspectos úteis, eles jamais farão uma contribuição positiva para a obra de Deus na casa de Deus. Eles não fazem nada além de interromper, perturbar e minar a obra de Deus e não fazem coisas boas. Você os manteve para observá-los e deu-lhes a chance de se arrependerem, mas eles foram incapazes de fazê-lo. No final, a solução adotada foi expulsá-los. Antes de expulsá-los, você já havia percebido que esse tipo de pessoa era um anticristo que preferia morrer a se arrepender, que era antagônico a Deus e a verdade. Consequentemente, ela foi expulsa. Teria sido expulsa se fosse uma pessoa boa? Teria sido expulsa se pudesse aceitar a verdade e se arrepender? No máximo, ela teria sido dispensada de seu dever e enviada para se envolver em devocionais e reflexões espirituais, mas não teria sido expulsa. Quando a casa de Deus decide expulsar alguém, isso significa que essa pessoa seria um flagelo na casa de Deus se lhe fosse permitido ficar. Ela não faria coisas boas, só causaria interrupções e perturbações e faria todo tipo de coisas ruins. Qualquer igreja em que estivesse seria perturbada por ela a ponto de se dispersar como areia. O trabalho estagnaria, a maioria das pessoas se sentiria muito desesperançada e perderia a fé em Deus. E algumas pessoas até desejariam deixar de crer e não conseguiriam continuar desempenhando seus deveres. Qual é a razão disso? Isso é causado pelas perturbações do anticristo. O anticristo deve ser tratado, removido e expulso para que essa igreja tenha alguma esperança, para que a vida da igreja se torne normal, e para que o povo escolhido de Deus entre na trilha certa da crença em Deus. Algumas pessoas dizem Deus é amor, então também deveríamos dar aos anticristos a chance de se arrependerem. Essas palavras soam muito bem, mas será que as coisas são realmente assim? Façam uma observação cuidadosa. Quais anticristos e pessoas malignas que foram expulsos vieram a se conhecer mais tarde e foram capazes de buscar e amar a verdade? Quais deles se arrependeram? Nenhum deles se arrependeu e todos eles se recusaram obstinadamente a confessar seus pecados e, mesmo depois de muitos anos, se você os vir novamente, eles ainda estarão assim, ainda se apegando às coisas que aconteceram naquela época e não as largando, tentando se justificar e se explicar. O caráter deles não mudou em nada. Se você os admitir de volta e permitir que retomem a vida de igreja e permitir que desempenhem um dever, eles continuarão interrompendo e perturbando o trabalho da igreja. Assim como Paulo, eles cometerão os mesmos erros de sempre, exaltando e dando testemunho de si mesmos. Não conseguem trilhar a senda da busca da verdade de forma alguma e trilharão sua antiga senda, a senda de um anticristo, a senda de Paulo. Essa é a base para a expulsão dos anticristos. dos anticristos. Legenda Adriana Zanotto